Bom, boa noite, população de Maputo, moçambicanos e moçambicanas. Tivemos um pequeno problema ontem, a nossa live devia ter começado às 18h30, tivemos algumas situações, mas hoje vamos falar sobre as medidas da terceira etapa, tive que atravessar aí quatro fronteiras do ontem para hoje, por isso que mesmo as condições de imagem não são as habituais que vocês têm acompanhado, não são as mesmas, são diferentes, mas vamos fazer a nossa live, é mesmo o meu habitual colete, hoje não trago, mas vamos fazer mesmo assim a nossa live, vamos fazer a nossa live, mas pelo menos a bandeira de Moçambique, consegui transportar a bandeira de Moçambique no meio de tanta turbulência, de passar por muitas fronteiras para chegar ao lugar onde eu estou agora para fazer essa live. espero que as condições de voz, da luz, é o mínimo que a gente conseguiu colocar aqui, estejam em condições, espero que toda a gente esteja a receber a imagem e o som na devida qualidade. bom, penso que já são 18 e 30 e ponto, e assim nós vamos começar hoje a falar sobre Moçambique, futuro da nossa nação, futuro da nossa pátria, vamos falar sobre Moçambique. Bom, meus irmãos, antes de mais, eu queria agradecer àquele que tem todo o poder nos céus, que tem todo o poder sobre a terra e todo o poder sobre o que está embaixo da terra, àquele que quando fecha ninguém abre e quando abre ninguém fecha, àquele que quando a terra estava coberta de trevas, ele disse que haja luz e houve luz sobre a terra. E como eu digo, haverá luz também sobre Moçambique. Obrigado, nosso Deus, que é o nosso suporte, que é a nossa rocha firme. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, a live de hoje, eu vos garanto, não vai ser uma live habitual. Não vai ser uma live habitual. É uma live que vai trazer situações muito sérias para a vida de cada um de nós, para a vida de cada um dos moçambicanos, para a vida das nossas famílias, da nossa nação, para as nossas empresas, para as nossas instituições. É o momento de sacrifício que todos nós vamos ter que passar. Hoje eu venho a anunciar alguma coisa, em que vou pedir que ninguém fique alheio. Uma vez vi um líder muçulmano, penso que é um sheik ou uma ulana, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele dizia que quando um país está em problemas, quando uma nação está em crise, aquele que fica alheio, ou que fica neutro, essa neutralidade é um pecado. Penso que é muito semelhante às palavras que também foram ditas por um grande ativista americano, que é uma referência até hoje, Martin Luther King, que ele dizia que não estava preocupado, ele não estava preocupado com a maldade dos maus, ele não estava preocupado com a insensibilidade dos maldosos. Ele dizia que a maior preocupação dele era com o silêncio dos bons, era com a cumplicidade dos bons, era com a neutralidade dos bons. Não são exatamente essas palavras, mas na essência é o que Martin Luther King queria dizer. É o que este maulana moçambicano também quis dizer. Então a live de hoje é um convite para isso. É um convite para que todos nós, como moçambicanos, pelo menos uma vez na vida, a gente dedique parte da nossa vida que a gente sacrifique alguma coisa de nós para esta pátria. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de cada um dos moçambicanos fazer alguma coisa para o Moçambique. E fazer alguma coisa para o Moçambique não é ficar apenas a comentar como um empresário que eu conheço há muito tempo, o mais velho meu, uma pessoa com quem aprendi muito ao longo dos... Sobretudo a minha carreira na televisão, como comentador, aprendi muito com ele, um grande empresário moçambicano, que ele trocava mensagens ontem comigo e dizia que, Venâncio, para que vale a pena essa tua luta? Não vais conseguir nada com isso? Vale a pena, pelo menos, ganhares algumas migalhas. Atenção, abram bem os ouvidos, que eu vou repetir o que ele me disse ontem. Diz-lhe, Venâncio, o que adianta esta luta? Venâncio, o que adianta esta peleja? Para com isso, pelo menos, podes ficar com algumas migalhas. Então, esta foi sempre o método em que a Ferlimo foi gerindo o nosso país até hoje. Sobretudo nos últimos 30 anos. Ganhas eleições, a gente reivindica, e depois, dava-se algumas migalhas. aquele que o povo confiou para trair a vontade de um povo. Eu estou disponível. Ele disse-me mais. Venâncio, não tens como. Este país, com grandes multinacionais, fez compromisso com grandes empresas que mandam no mundo, que têm poder no mundo. E essas empresas não vão querer que a Ferlimo saia, porque essas empresas já gastaram muito dinheiro com a Ferlimo. Por isso, não vale a pena. Não vale a pena. Bom, tivemos uma pequena interrupção, mas continuamos com a nossa live. Isso aqui, às vezes, acontece. Continuamos com a nossa live. Tivemos uma pequeníssima interrupção, mas ok, são coisas que acontecem. Bom, como eu saiba dizer, este grande empresário dizia, Venâncio, o que adianta esta tua luta? Porque as grandes empresas já têm compromissos com a Ferlimo. As grandes empresas já enterraram muito dinheiro na Ferlimo. Então, tu não vais conseguir absolutamente nada. Porque essas empresas é que mandam no mundo. Bom, eu estou aqui para dizer uma coisa. se for para ir apenas ir ganhar dinheiro, se for para apenas ir ter benefícios para mim, então não adiantava nada fazer essa luta. Não adiantava nada andar nesta guerra. Não adiantava nada fazer essa luta. não é? Há alguma coisa com a transmissão? Ok. Então, vamos lá breve. Estou a ouvir algumas coisas a dizer que vão desligar a internet? Por aí? Vocês estão, mas estão a conseguir acompanhar tudo como deve ser? É que estão a ver algumas oscilações? Alguém pode me dizer se está tudo bem aí? Se eu gostava que fizesse um comentário, está tudo bem? O som está bem? A imagem está bem? Porque estamos a ver, de fato, algumas tentativas de oscilação. Algum problema? Façam lá algum comentário. Ah, a live está a travar. Está bem, essa live estiver a travar. Agora está bom. Só vir alguém a dizer que agora está bom. É isso? Está bom? Alguém disse, o empresário que falou contigo, sou eu. Podemos continuar? Podemos continuar com a nossa live, não é? Podemos continuar? Ok. Eu gostava de que alguém respondesse. Está tudo bem em termos de som, e imagem. A transmissão tampou. Está bem. Ok. Então, como eu estava aqui a dizer, meus irmãos, este empresário dizia-me que não vais ganhar nada com isso, Renancio, desiste dessa luta. Desiste dessa luta porque é uma luta em glória. Mas, meus irmãos, nós não viemos a este mundo para fazer coisas comuns. Nós viemos a este mundo para fazer coisas incomuns. é por isso mesmo que as pessoas acreditam em nós. É por isso mesmo que as pessoas apostam em nós. Se for em nome da verdade e termos que nos confrontar com estes grandes interesses internacionais, então, meu povo, vamos agora decidir. Queremos continuar a vender o nosso país como está a acontecer até agora? Queremos continuar a entregar o nosso país a quem neste momento já começou a vender o país aos poucos ou vamos lutar por este Moçambique? Vamos lutar por Moçambique? Como dizia Eduardo Molhano, lutar por Moçambique. Vamos lutar por Moçambique? Então, meus irmãos, primeiro eu queria fazer uma pequena referência conforme vocês se lembram. Nós tivemos há pouco tempo uma manifestação em Macanhelas em que essa manifestação a polícia carregou, disparou diretamente balas verdadeiras para a população e noutra margem estava lá um pessoal do Partido Fralim tocando vovuzelas e cantando. Uns a serem fuzilados de um lado e do outro lado uns cantando se alegrando. Alegrando-se falar o assassinato pelo homicídio dos seus próprios irmãos. Faz-me recordar durante o período da chamada Primeira República depois da Independência nos campos de reeducação. Muita gente não sabe como é que morreu Orias Simão Muita gente não sabe como é que morreu o Joana Simão Muita gente não sabe Ok Bom nós estamos hoje com algumas interrupções estamos com algumas interrupções mas tudo bem eu vou terminar a live mas depois se notar que a mensagem não passou é de fazer um vídeo depois vamos mandar o vídeo editar para partilhar há muitas interrupções só quero que alguém me diga que já está tudo bem Já está tudo normalizado agora? Está tudo normalizado? Ok tudo bem Então meus irmãos Rasmus recordar a morte de Orias Simão Muita gente não sabe que ele foi lançado numa pova foi colocado lenha petróleo e acender o homem foi imulado no fogo e os soldados estavam fora da cova estavam a cantar canções revolucionárias alguém sobre o fogo a ser queimado vivo e os outros a cantarem canções revolucionárias faz-me recordar aquilo que aconteceu em Mecanhelas esse massacre de Mecanhelas uns a serem fuzilados a serem mortos os outros a cantar e a tocar vovozelas a Fralimo hoje está a fazer exatamente aquilo que em tempos foi o motivo da luta de libertação toda a gente sabe qual foi o massacre de Wiriam em Tete como a aldeia praticamente desapareceu chacinada pelo governo colonial que hoje é usado como um marco que sustentou a luta de libertação nacional massacre de moeda inocentes desarmados população desarmada a ser fuzilada por um exército é o que a Fralimo está a fazer hoje está a fuzilar está a matar a sua própria população está a matar o seu próprio povo a essa mesma Fralimo que diz que ela própria está disponível para o diálogo mas hoje esta mesma Fralimo está a massacrar o seu próprio povo está a disparar sobre o povo está a fazer um genocídio do seu próprio povo então meus irmãos o que eu queria dizer hoje é o seguinte nós vamos ter que consentir sacrifícios a partir hoje é terça-feira amanhã é quarta-feira hoje é terça-feira dia 29 de outubro amanhã é quarta-feira nós na segunda etapa nós fizemos uma greve geral com manifestação pública de dois dias agora meus irmãos vamos iniciar um ciclo muito pesado eu tu temos que fazer alguma coisa para este país temos que fazer alguma coisa para este país está aprovado estamos perante assassinos o próprio presidente da república deu uma conferência de imprensa ovacionando o massacre que aconteceu em Macanhelas significa que o próprio presidente perdeu noção perdeu totalmente a noção de quais são as suas obrigações como chefe de estado veio a carimbar que de fato é um regime de assassinos é um regime de mafiosos de criminosos então chegou a hora como dizia o presidente da cama acho que a hora já chegou então meus irmãos vamos entrar agora num ciclo amanhã quarta-feira vamos nos preparar vamos ao trabalho vamos à escola vamos às nossas atividades a partir a partir da quinta-feira quinta-feira que é dia 31 de outubro marquem esta data 31 de outubro vamos começar um novo ciclo primeiro de paralisação total greve de manifestações públicas na rua mas vamos ter um objetivo a partir da quinta-feira o povo moçambicano vai se dividir em dois grupos aqueles que não podem fazer caminhadas vão continuar nas suas províncias vão continuar nos seus distritos manifestando-se desta vez não se vão manifestar só na rua vamos nos manifestar junto às comissões distritales de eleições vamos nos manifestar junto às sedes distritais e provinciais do partido Frelim que é o partido que está a bater palmas e a cantar quando o povo é massacrado chega de massacrar o nosso povo chega de um governo de insensíveis que batem palmas gritam cantam quando o povo é massacrado vamos nos manifestar junto às comissões distritales de eleições portanto todas as comissões distritales de eleições é bom nem sequer por lá os pés as comissões provinciais de eleições é bom não por lá os pés a comissão nacional de eleições também é bom não por lá os pés vamos começar a manifestação pública paralisação durante uma semana dessa vez a coisa é para doer por isso a dizer temos que pedir sacrifício aos moçambicanos temos que nos sacrificar por este país alguma coisa temos que fazer por este país não vão ser os estrangeiros que vão libertar o nosso país vamos ser nós próprios no tempo colonial não foi outro país que libertou Moçambique foram os moçambicanos que libertaram Moçambique foram três movimentos que se juntaram numa frente que se chamou Frelim que libertou este país hoje vamos ser nós próprios a nos libertarmos da Frelim chegou a hora de nos libertarmos da Frelim este país está num abismo nós merecemos um futuro muito melhor do que isto a não nos habituar de que esta miséria que vivemos é a melhor coisa que nós temos isto é uma miséria estamos nos últimos 40 anos entre os três países mais pobres do mundo 40 anos a nos enganar então meus amigos vamos começar na quinta-feira dia 31 de outubro paralisação do país greves na via pública na rua com cartazes contra o assassinato do povo moçambicano este vai ser o nosso lema manifestação contra o assassinato do povo moçambicano pode registrar isto manifestação geral contra o assassinato do povo moçambicano e o povo moçambicano é assassinado de várias formas é com a miséria é com a corrupção são os raptos são os sequestros são os fuzilamentos são todas as arbitrariedades são os roubos de votos tudo isto é o pacote do assassinato então manifestação contra o assassinato do povo moçambicano vai ser o nosso lema vamos fazer uma semana de paralisação de todo o país uma semana de paralisação de todo o país vamos começar na quinta-feira dia 31 de outubro e vamos prolongar até a outra quinta-feira que será dia 7 de novembro mas desta vez queria vos explicar uma coisa vamos nos dividir em dois grupos aqueles que não conseguem caminhar vão ficar nos seus distritos vão ficar nos seus bairros vão ficar nas suas localidades vão ficar nos seus parteirões nos seus povoados a manifestar aqueles que têm capacidade de caminhar vamos todos sair desde Cabo Delgado Niaça Zambésia Nampula Tete Sofala Manica Nhembane Gaza Maputo Província vamos fazer uma marcha sobre Maputo ou a marcha para Maputo todo o povo que conseguir caminhar vamos organizar o nosso país de uma vez por todas chegou a altura do povo tomar o poder a Moçambique vamos sair zona norte zona centro zona sul vamos todos caminhar para no dia sete de novembro todos nós vamos estar na cidade de Maputo vamos ocupar todas as ruas eu estou a prever que vamos ter quatro milhões de moçambicanos no dia sete de novembro na cidade de Maputo vamos preencher todas as ruas toda vinte e quatro de julho de ponta a ponta vinte e cinco de setembro vamos preencher todas as ruas a Marginal a Avenida do Moçambique tudo o que é rua da cidade de Maputo vamos encher com população que vem no âmbito da marcha para Maputo vamos todos nós marchar para Maputo sairmos das nossas províncias todos consigam caminhar é preciso dizer que uma semana é uma semana suficiente para sairmos todos dos nossos distritos localidades marcharmos para Maputo vamos todos ocupar todas as ruas da cidade de Maputo com uma massa jamais vista não vai servir blindado não vai servir gás lacrimogênio nem há de haver balas suficientes para tal pelo contrário eu acredito que as forças de defesa e segurança vão se juntar ao povo queria aproveitar aqui para pedir polícias vocês polícias da unidade antemotim ou polícia de intervenção rápida vocês do CIS os serviços de inteligência do Moçambique Cernic Dio Gói e outras forças militares juntem-se ao povo moçambicano no dia 7 de novembro na marcha sobre Maputo que todo o povo de todas as províncias vai estar na cidade de Maputo vamos estar apinhados todos nós na cidade de Maputo como a marca da vitória do povo sobre a tirania a marca da vitória final do povo sobre aqueles que assassinam o próprio povo e o nosso lema vai ser manifestação geral contra o assassinato do povo moçambicano e para tal todos nós vamos ter que nos envolver nesse dia começamos a nos movimentar quem está longe começa na quinta-feira a marchar se está em Cabo Delgado se está em Nampula se está na na Beira se está em Chimoio vamos marchar aqueles que não poderiam fazer grandes caminhadas ficam no distrito a manifestar com seus cartazes na rua continuam as manifestações nos distritos nos povoados nas províncias todos aqueles que conseguem caminhar então faça a caminhada para a liberdade faça a caminhada para a libertação da sua nação vamos todos caminhar para Maputo e este mês de novembro que estão a começar meus irmãos a partir da quinta-feira não vamos pagar nenhuma taxa nem a taxa do município que estão no setor informal não pagam nenhuma taxa os transportes públicos não vão pagar nenhum imposto nenhuma taxa o povo cancela todo tipo de impostos todo tipo de taxas que se paga ao Estado não vamos pagar absolutamente nada começamos agora com a nossa marcha a marcha para Maputo volto a repetir começamos na quinta-feira estão mais distantes começam-se a movimentar para no dia 7 de novembro vamos encher toda a cidade de Maputo estou a prever quatro milhões de moçambicanos a ocupar a cidade de Maputo e essa ocupação vai ditar o fim do regime que humilhou que assassinou que pisou que roubou ao povo moçambicano moçambicanos aqui temos a chance de mudarmos Moçambique vejo muita gente a dizer onde é que Moçambique vai qual é o nosso futuro qual é o nosso destino meus irmãos o destino dos moçambicanos está nas nossas mãos o destino dos moçambicanos está na nossa coragem o destino dos moçambicanos não vai estar em você ficar em casa sentado no sofá a assistir e a debater nas redes sociais o destino dos moçambicanos vai depender de você sacrificar de si próprio sai se está próximo de Maputo começa a manifestação na quinta-feira se acha que é um dia consegue chegar à cidade de Maputo não há problema começa a manifestação na quinta-feira onde você estiver um dia antes que é quarta-feira se acha que em 24 horas chega a Maputo na quinta-feira na quarta-feira então sai desloca-se e na quinta-feira na quinta-feira vamos ocupar toda a cidade de Maputo com uma enchente jamais vista queremos quatro milhões de moçambicanos na cidade de Maputo a dizer que basta queremos dizer o que? Basta então vamos mover é este sacrifício que eu queria pedir ao povo moçambicano também queria pedir solidariedade todos que estiverem no trajeto onde os moçambicanos estarão a marchar para Maputo por favor dê água ao teu irmão dê comida ao teu irmão dê mandioca dê batata doce aqueles que não poderem marchar ou porque são doentes ou porque tem uma idade avançada ou porque não tem capacidade para marchar até Maputo pelo menos prepara mandioca prepara água prepara batata doce dê àqueles que estão a marchar para Maputo este vai ser um marco histórico nós vamos conseguir tirar uma tirania sem precisarmos de armas vamos mostrar que o povo é muito mais forte do que os blindados deles do que o gás lacrimogênio deles do que as prisões deles do que a tirania deles quando o povo está unido não há nada que possa parar esse povo e volta a pedir as forças de defesa e segurança eu já disse aquilo que nós queremos as forças de defesa e segurança não queremos uma força de defesa e segurança que serva a um partido o que aconteceu em Macanhelas é um exemplo disso um partido manda a polícia disparar contra o próprio povo o partido manda a polícia massacrar o seu povo não queremos isso a polícia pertence ao Estado a polícia pertence ao povo a polícia é um poder que está subordinado àquele que tem a soberania da nação que é o povo moçambicano então não queremos mais polícia que serve a um partido não queremos mais militares que servem a um partido não queremos agentes do Cernique que servem a um partido não queremos agentes do CISI que servem a um partido não o CISI é para defender o Estado é um serviço de informação para defender o Estado não é para defender partidos nem para defender nenhum partido então é momento isso da polícia própria se libertar polícia da República de Moçambique liberte-se desse partido liberte-se façam como fez-se no Malau quando o povo marchou a polícia juntou-se ao povo quando o povo marchou os militares juntaram-se ao povo quando o povo marchou as forças especiais da polícia juntaram-se ao povo então juntem-se ao povo polícias esses comandantes estão todos corrompidos não aceitem ordens ilegais deles não aceitem ordens para disparar contra o povo se eles mandarem disparar contra o povo prendam esses próprios comandantes essas esquadras onde vocês estão são quantos polícias 40 polícias 50 polícias 60 polícias 90 polícias quantos chefes são 2 chefes 3 chefes não vão ser 3 chefes que vão mandar em 40 polícias vão mandar em 60 polícias andar a matar o seu próprio povo disparar contra o seu próprio povo dia 7 de novembro é o dia da libertação completa de Moçambique então nessa data posiciona-se esteja do lado certo da história esses chefes quiserem que vocês disparem contra o povo prender todos esses chefes nas celas agora onde estão prisioneiros metam a eles lá dentro e tranquem e vocês polícias militares juntem-se ao povo vão se juntar ao povo que estará em todas as avenidas da cidade do Maputo o povo que estará em grande massa coloquem-se lá com o povo também marchem com o povo cantem com o povo também gritem a vitória definitiva dos moçambicanos contra a tirania não obedeçam nunca mais às ordens ilegais o que aconteceu em Mecanhelas não deve acontecer nunca mais não deve acontecer nunca mais aquilo é um crime contra a humanidade aquilo é de criminosos que aconteceu o massacre de Mecanhelas é esse massacre que está nos a inspirar hoje para dizer que nós temos que lutar até o fim vamos lutar até o fim estou ameaçado de morte estou todos os dias ameaçado de morte estou a ser rastreados a várias forças nacionais e internacionais à procura para abater e para matar em Franço e por outro lado estão a dizer que há coisas que querem me dar e eu prefiro dispensar tudo o que me querem dar prefiro levar esta luta até o fim vale a pena eu morrer por estar a lutar por este povo vale a pena eu morrer por querer libertação do meu povo vale a pena eu morrer por querer que a minha nação daqui a 5 anos 10 anos seja uma das maiores nações do mundo e não seja essa nação miserável que o Moçambique está nos últimos 50 anos vale a pena morrer por esta causa se eu morrer por esta causa eu sei que terei morrido por uma causa justa terei morrido por uma causa justa então por isso que eu convido os joventudes nos amicanos vamos nos sacrificar para este país e a coisa vai mudar vamos fazer a marcha para Maputo que começa na quinta-feira dia 31 de outubro e vai terminar com a grande vitória a grande proclamação da vitória na cidade de Maputo no dia 7 de novembro e enquanto isso não vamos pagar nenhum imposto chapas andar à vontade não paga nenhum imposto não se paga nenhum imposto ao Estado até o nosso dia da vitória final que é o dia 7 de novembro também queria pedir que estão na diáspora vocês que estão na diáspora os moçambicanos têm apoiado muito nas redes sociais meus irmãos aí na diáspora fazer a mesma manifestação durante 7 dias nas embaixadas todas as embaixadas embaixada da África do Sul na África do Sul no Malaué na Zâmbia Luxemburgo Portugal Alemanha todas as embaixadas de Moçambique vocês que estão na diáspora vão colocar cartazes que lá a manifestação contra o assassinato do povo levantem cartazes gritem nas embaixadas durante uma semana ir lá todos os dias e vamos pedir também aos nossos amigos dos Palop que tem nos ajudado muito sobretudo Angola Guiné-Bissau por favor juntem-se aos moçambicanos juntem-se aos moçambicanos aí na diáspora façam um bloco porque aquilo que a Angola está a passar é a mesma coisa que estamos a passar aqui a Angola está com um fralino da Angola e a Moçambique estamos com um MPLA de Moçambique então estamos todos nós a sofrer as mesmas aflições as mesmas a mesma tirania a libertação de Moçambique também vai ser a libertação da Angola vamos pedir aos nossos irmãos angolanos da Guiné-Bissau juntarem-se com os moçambicanos aí fora sete dias nas embaixadas a gritar sete dias com cartazes a gritarem todas as embaixadas de Moçambique e dizer a eles para se renderem que o povo agora quer mandar e o povo agora quer libertar-se de uma vez por todas chegou o fim do regime da FRLIN há quem dizia que quando é que esse regime vai terminar esse regime vai acabar agora como? quando você sair da sua casa quando você for à marcha quando você paralisar a atividade quando no dia sete de novembro você estar na cidade de Maputo com os quatro milhões de moçambicanos que vão ocupar toda a cidade e vai ser o fim do regime vai ser o fim do regime então é isto que eu queria anunciar hoje jovens reproduzam esta mensagem passem para as povoações para as localidades para os distritos comecem a passar essa mensagem para todo o Moçambique mobilizem também todos os moçambicanos a termos esta ideia chegou a altura de fazermos a marcha pela liberdade a marcha para a libertação contra o coluno preto a marcha contra a libertação contra os assassinos do próprio povo a marcha contra o genocídio dos moçambicanos vamos fazer essa nossa marcha temos uma semana para marchar começa a marchar na quinta-feira dia 31 até dia 7 estaremos todos na cidade de Maputo vamos encher todas as avenidas vamos colorir tudo aquilo a cidade de Maputo vai ficar cheia de milhões de moçambicanos com o mesmo pensamento com a mesma ideia é assim quando um povo ganha quando o povo tem mesmo pensamento mesma ideia mesmo foco mesma direção mesmo sentido mesmo alvo é isso que nós temos que ter não vão ser os estrangeiros que vão libertar o Moçambique não vai ser nenhuma outra força que quer que seja vão ser os próprios moçambicanos que vão libertar o Moçambique meus irmãos era essa notícia que eu queria aqui passar-vos a terceira etapa das manifestações amanhã é dia para a gente se reabastecer para nos reorganizarmos alunos estudantes pedimos perdão vão ter que perder uma semana de aulas mas pelo vosso próprio país vão perder uma semana de aulas pelo vosso próprio país é uma semana de sacrifício total é rico tem que sacrificar é da classe média sacrifica-te é pobre sacrifica-te todo o povo moçambicano de igual maneira rico pobre médio não quer que todos nós somos convidados a sacrificar uma semana das nossas vidas para libertar Moçambique alguns tiveram que lutar 10 anos outros 16 anos nós vamos precisar de uma semana uma semana só então há quem sacrificou 16 anos toda a sua juventude nas matas a disparar não sei o que a lançar bombas nós precisamos de uma semana portanto eu não diga que é muito que é uma tragédia não há quem perdeu 16 anos a lutar por Moçambique há quem perdeu 10 anos a lutar por Moçambique então vamos dedicar uma semana da nossa vida todos nós todos nós uma semana da nossa vida uma semana da nossa vida a dedicar para nos libertarmos do coluno preto nos libertarmos dos sequestros nos libertarmos dos raptos nos libertarmos da corrupção nos libertarmos do roubo de votos nos libertarmos do assassinato do povo inocente nos libertarmos dos inonguistas estão toda hora a perder 5% 10% a quem tem negócio das chantagem que elas vão fazer uma semana para nos libertarmos desse sistema de saúde que é mais que hoje quando se vai ao hospital dizem que é o mesmo que ir ao cemitério veja o que é que nós chegamos qualidade de ensino dos piores da África do mundo temos que mudar isso é o povo agora que tem a capacidade e a obrigação de chamar para si a responsabilidade de dar o novo destino a Moçambique os partidos como vocês sabem são aí os partidos cada partido com os seus objetivos cada partido a querer seu poder e é assim como a Fraline controlou os partidos durante 30 anos aquilo que o empresário me disse pelo menos recebe algumas migalhas então passaram a vida a dar migalhas e muitos andaram a receber migalhas e esqueceram o seu próprio povo é por isso que o povo está na miséria nos últimos 30 anos porque alguns recebiam migalhas e deixavam o povo pendurado agora chegou a altura meus irmãos armas não tenho balas não tenho vamos povo moçambicano a maior arma mais perigosa é quando o povo se une essa é maior do que qualquer plenidade do que qualquer morteiro do que qualquer missão a união do povo vamos nos unir vamos nos unir num único foco nos libertarmos do coluno preto eu sei que dentro do partido do Fraline a maior parte dos membros não estão satisfeitos com como é que este país está sendo gerido por isso queria convidar os membros do partido do Fraline a fazerem parte desta marcha são os primeiros que eu convido os outros partidos tenham ouvido aí vários pronunciamentos agora que nós começamos com este movimento estão a vir partidos que venham não há problema nenhum eu também sempre pedi que viessem venham se associem o povo chamem os vossos membros para entrar neste programa de libertação para entrar nesta marcha pela liberdade chamem os vossos membros para entrar aqui mas façamos algo de concreto não vamos nos ater a receber migalhas como disse esse empresário vamos esquecer essa história das migalhas vamos lutar que é para o povo sair de migalhas nosso povo não tem que viver de migalhas viver como um miserável como um pobrezinho nosso povo tem direito também a bem estar e este país as riquezas que este país tem bem geridas são suficientes para todas as crianças deste país irem à escola gratuitamente no ensino primário no ensino secundário e até quem sabe no ensino público nós a médio e longo prazo podemos tornar o ensino público na universidade gratuito também para os moçambicanos desde que a gente saiba gerir bem o nosso dinheiro desde que a gente saiba gerir bem as nossas riquezas e isso é possível isso é possível então moçambicanos temos uma oportunidade única e nobre de nos juntarmos à volta de um objetivo comum não há nenhuma vitória sem sacrifícios nunca vai haver uma vitória neste mundo sem sacrifícios se alguém acha que vai ficar parado em casa e que há outros que vão lutar por ele para que o país seja melhor ou para que ele fique livre esqueçam meus irmãos eu preciso dizer que esta marcha é de todo o povo moçambicano sair das casas mamães papais jovens todos vamos sair para nos envolvermos nessa marcha vamos mobilizar começar a passar cartazes produzam cartazes flyers distribuir nos mercados distribuir os panfletos anúncios sobre isto que estou a dizer aqui distribuir nos mercados nas ruas nas escolas distribuir nas localidades nos bairros distribuir para todo mundo cortar este vídeo pequenos vídeos de 30 segundos para que todo o Moçambique conheça a mensagem da salvação tal e qual também quando Moisés teve que sair com os hebreus quando tiveram que sair do Egipto não saiu sozinho saiu com o povo todo que chegou à altura de nós também nos libertarmos do cativeiro da Ferlimo nos libertarmos da escravidão da Ferlimo nos libertarmos da prisão da Ferlimo aliás também libertarmos a própria Ferlimo porque a maior parte dos membros da Ferlimo também estão aprisionados estamos contigo só que nós não podemos falar então tem que acabar isso temos que ir à fase em que você está comigo e você fala que você não tem nenhuma restrição porque você quando diz que eu estou contigo mas não posso falar não posso aparecer você é um escravo você é um escravo então também você precisa ser liberto precisa ser liberto temos que libertar o nosso país temos que libertar o Moçambique então temos aqui uma oportunidade única a responsabilidade agora já não é de nenhum partido não é do Podemos não é da Renan não é do MDM não é da RD não é da MD não é do Paipomumo do Pepino da Cebola não agora a responsabilidade é de todos nós todos nós como Sambicanos temos uma oportunidade aqui de nos juntarmos para libertar de uma vez por todas o nosso país para libertarmos de uma vez por todas o nosso povo vamos nos unir numa única voz num único objetivo uma semana semana da libertação de Moçambique a guerra que uns fizeram 16 anos a guerra que os outros fizeram 10 anos vamos fazer uma semana uma semana só vamos paralisar tudo no nosso país uma semana parou impostos parou tudo é uma semana e vamos começar a nos manifestar nas ruas e vamos começar a caminhar em direção a cidade de Maputo dia 7 de novembro nós fazermos a grande proclamação da libertação da independência do coluno preto empresários coloquem alimentos em vários pontos coloquem alimentos coloquem água distribuem água pois aqueles que estiverem a marchar terem água terem batata doce terem pão terem mandioca vamos a investir em nossos irmãos vocês aqui na cidade de Maputo os bairros todos prepararem-se para receber para dar água às pessoas para dar comida às pessoas para dar batata doce às pessoas é a luta de todos nós esta que é a grande mensagem que eu queria trazer para a terceira fase das manifestações gerais para a libertação do povo moçambicano venho hoje aqui anunciar a todos vocês a marcha para Maputo ou a marcha sobre Maputo que vai começar na quinta-feira dia 31 de outubro e vai culminar com a vitória final no dia 7 de novembro de 2024 a libertação do coluno preto cujo lema vai ser manifestação contra o assassinato do povo moçambicano então e assim nós fizemos hoje a nossa live e como sempre faço meus irmãos um forte abraço um beijo e aí e aí chão Tchau.